E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1,000 dólares você ganha 1,500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser aí, fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estamos aqui ao vivo na Twitch. Lembrando a vocês, código amigo ativo, brindezão sendo entregue aí, guys. Vou colocar no começo desse vídeo aí alguns brindes que foram entregues já essa semana. Fiquem de olho que está todo dia sendo entregue brindes. E, mano, lembrando, 35% de bônus, mais o brinde, mais... Se você colocar CSGO.net no link, mais 15%, passou o trailer no começo aí, bem top. Salve aí para quem está no Twitch, Estevam, o pessoal aí chupou. É, você mesmo aí. Salve. E, manos, hoje a gente vai tentar ganhar a luvinha do FNX, cara. Ah, porra. Ah, deixa eu pegar o nome dela aqui. Ah, mentira que tiraram ela. Não, eu não creio, eu não creio, eu não creio. Ah, Slaughter. Render, o Render, o Eppress. Boa noite, Amorim. Perdeu não, velho? Mano, a gente vai tentar tirar essa luvinha aqui com um 2%, vai, para ser humilde. 2%. Bora lá, mano. Será que a gente consegue? A gente já conseguiu tirar Firecept com 1%, algumas facas, Bayonetta, M9 Doppler com 1% e Cacau do M9. Mas essa daqui vai ser... É difícil. Será que a gente consegue? Luginha do FNX com 1%? Nossa, se fosse de segunda seria God, hein, mano? Se vir aqui das 10, já é um Profit Top, mano. Na moral. Bora, 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 bora. Freou a lombada, lombada. Tentei ganhar ela muito cedo, guys. Ainda tento ganhar alguma outra coisa aqui. 2%, leva, 2%. Falei errado. Bora lá. Mano, tô sentindo o caiguinho agora. Agora, tô sentindo. Vai sentir errado. Bora, mano. Vem pra gente aquela luvinha top, mano. Nossa, aquela beleza de luvinha. Só vem, só vem. Opa, 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 opa. Freou, mano. Nossa, mano. Freou, mano. Depois eu quero essa daqui, velho. Quero muita Cobalt. Ah. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Bora, mano. Bora, mano. Tá começando já passou, já foi 60 doll, velho. Praticamente. Já foi umas 10, já. É. Relaxa, vai vim, guys. Vai vim. Tô sentindo que vai vim, guys. Você sentiu que vai vim, M9? Ih, M9 não tá aí. Ferrou, mano. Ferrou, guys. M9 não tá aí. M9 não tá aí. M9, que é a sorte. Opa, 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 opa. Não acredito, mano. Eu descobri que eu sou azica, mano. Será que é o então viado? Relaxa, gente. Ah, claro. Isso é super normal, né, Oxupo? É ficar pegando faca e sorteando. Sou rico, de certo. Tá maluco? Um V, 2%, M9. Tá complicando, hein, velho. Relaxa, não pode desistir. Mano, bora, bora, mano. Vem pra gente, Luvinha. Vem pra gente. Eu também tenho mil por cento, velho. Mano, o foda é que não tá ali ficando perto, né, M9? Isso que tá achando chato, velho. Mano, eu vou fazer uma vez cinco por cento. Ah, freou, mano. Ai, vem pra gente, Luvinha. Vem pra gente, Luvinha. Por favor, mano. Vem pra gente, Luvinha. Mano, tá ficando muito longe, cara. Tá ficando literalmente muito longe, velho. Olha lá, tá tudo ficando embaixo, velho. Bora lá, mano, bora lá. Tô com azar, hein, guys. Tô com azar, hein. Vai vir, velho. Você vai vir, Luvinha. Eu tô sentindo que você vai vir, cara. Para, 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 para. Por que que não freou agora, caralho? Caralho. Agora passa perto. Não é só passar perto. Ou não. Bora, 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 bora. Ah, agora freou. Ela tá indo muito rápido, mas normalmente quando vem ela vai lenta, tá ligado? É, pô. Se vem é muito rápido, eu... M9, você depositou sua Luga. Você profitou? Profitei, pô. Profitou quantos olhinhos? Dessa vez eu não profitei muito, né? Mas saí não profite, pô. Pode. Uns 20 doll. Pô, 20 doll já são uns 100 milhões de reais, cara, tá bom? Opa, 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 opa. É, mais ou menos. Mano, eu acho que a gente vai ripar hoje aqui, guys. Eu acho que a gente vai ripar, velho. Não vamos conseguir tirar a Luba da FNX, cara. Meu Deus do céu. Bora, mano, bora, mano. Ainda tem chance, velho. Ainda tem chance. Ainda tem mais ou menos umas 14 chances aí, velho. Vai, 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 Luvinha. Vem, Luvinha. Please, Luvinha. Meu Deus, guys. Vem, mano. Vai vim, velho. Vai vim, vai vim. Eu podia ter feito 300 dólares, 68%? Podia. Mas eu gosto do difícil. Eu quero tentar ganhar do jeito difícil, cara. Opa, 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 opa. Oi. Depois eu explico, depois eu explico. Fala aí, Capu, beleza? É, guys. Boa noite. Tá dificultando, guys. Tá dificultando, cara. Tá dificultando. 1.9, vai. Ah, não para de frear, mano. 50 dolinhos, cara. 50 dolinhos, será? Não. 3%, uma, vai. Ah, freou, velho. Mano, tem uma dela um pouquinho mais barata, velho. Mano, eu vou tentar na mais barata, na moral. Vou tentar na mais barata. Eu não tinha visto que tinha essa. Agora sai que eu fui ver. Ah, não, velho. Tem sim, Capu. Mano, na moral, manos. 30 dólares, velho. 30 dólares em um sonho. Vem. Só vem, só vem, Lumi. Opa, foi lento. Ah, foi lento demais agora, velho. Só vem, mano. Só vem, mano. Só vem, mano. Desculpa o outro cachorro, cara. Esses cachorros são problemáticos, velho. Moral, velho. Nossa, M9, não ficou uma vez perto, cara. É impossível isso, velho. Não parou uma vez do lado perto. É, hoje não. Eu sei que é difícil, mas... 1%, cara. Meu Deus, guys. Meu Deus, guys. Bora, mano. Vem pra gente. Vem pra gente, cara. Vem pra gente. Opa, 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 opa. Será que a gente ganha com menos de 1%, velho? Será que a gente é o M9 da vida? Essa é a hora, hein. Se fosse o M9 aqui, já tinha ganhado 3 luvas, já, velho. Opa, 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 opa. F, guys. F, F. Para, para. Ah, tem que estar aqui. Aí vem, tá ligado? Né? É, mano. 4 chances e... 0.2, M9. 0.2 que é o segredo. 0.1. 0.2 é o número. 0.1 é ruim? 0.1 é bem ruim. 0.2 é bem ruim. Goa de MRB. Guys, 2 chances. Sobra 2 chances. Mano, é com isso daqui que o M9 ganhou faca e luva, cara. Foi 0.2, cara. Só que é o M9, né, mano? A gente não é o M9, velho. 0.2, velho. Não acredito. Para, para, para. Última chance, M9. Última chance, M9. Última chance, M9. É. Não conseguimos mais. Não conseguimos. Não foi hoje, guys. Uma navagem com 7 centavos? 5 centavos? Hipp, guys. Hipp, hipp, hipp.